Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia pra você. O Record News Rural começa agora. As exportações de ovos do Brasil ultrapassaram 9 mil toneladas em 2022. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal. De acordo com a BPA, as exportações brasileiras de ovos, considerando os produtos in natura e processados, registraram 9 mil e 474 toneladas no ano passado, uma queda de 16,5% na comparação com 2021. Já a receita teve um resultado oposto e apresentou uma alta de 24,2%, contabilizando 22 milhões e 419 mil dólares nos 12 meses de 2022. Ainda de acordo com a BPA, a redução no volume exportado foi compensado pelos preços médios maiores praticados ao longo do ano, o que possibilitou essa receita recorde. O valor obtido em 2022 foi o melhor resultado registrado desde 2015. É importante a gente dizer que ano de 2022 foi um ano bastante complicado, desafiador para os nossos produtores rurais. O produtor enfrentou uma alta histórica de custos de produção, dificuldades de todas as ordens para continuar produzindo. Mas o fato é que nós continuamos produzindo e continuamos colocando, então, o ovo na mesa do consumidor brasileiro, que hoje consome mais de 240 ovos per capita, na média, por ano, e também com as exportações que ajudam. Num momento de dificuldade pelo qual o setor passou, especialmente no primeiro semestre de 2022, essas exportações minimizam todas as dificuldades que têm sido enfrentadas. Sobre os principais destinos da proteína brasileira, o destaque do ano foi o Catar, país-sede da Copa do Mundo, teve um expressivo aumento de 127,8% no volume importado, na comparação com os embarques de 2021. Neste ano de 2022, entre os nossos principais clientes internacionais, destaque para os três primeiros, no qual os Emirados Árabes Unidos mantiveram a primeira colocação como principal destino das nossas exportações. Para lá, mandamos aproximadamente 50% do total daquilo que exportamos. Depois, seguido, o Catar, que foi uma grata surpresa, com um aumento significativo nas compras brasileiras. E, na terceira colocação, o Japão, três mercados de alto valor agregado. A ABPA informou ainda que as projeções para este ano são positivas. Nós estamos trabalhando passo a passo na abertura de novos mercados. Devemos consolidar, por exemplo, agora a abertura do mercado mexicano, recentemente aberto, e que esperamos começar a fazer os primeiros volumes para este destino logo em breve. Tudo isso faz com que a gente veja boas perspectivas para as exportações brasileiras de ovos. Naturalmente, ainda o cenário é desafiador para todos os produtores, mas entendemos que 2023 será um ano de recuperação para toda a nossa cadeia produtiva. E o surto de gripe aviária continua preocupando autoridades no mundo todo. O Equador vai importar 4 milhões de doses de vacinas do México para conter os casos em todo o país. O ministro da Agricultura do Equador confirmou nesta quarta-feira que o país planeja vacinar mais de 2 milhões de aves contra a gripe aviária para controlar o surto no país andino. O Equador declarou emergência de saúde animal em novembro do ano passado com os primeiros casos de infecção registrados em uma fazenda. Cerca de 1 milhão e 200 mil aves já foram abatidas em quatro províncias equatorianas. O processo de vacinação deve começar em dois meses, com 4 milhões de doses importadas do México. No começo de janeiro, o Equador relatou o primeiro caso de transmissão humana de gripe aviária em uma menina de 9 anos. De acordo com o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, esse caso é raro e isolado. O Ministério da Saúde do Equador chegou a monitorar a área em que a criança foi infectada. Nenhum outro caso foi relatado. O surto é mundial, mas os piores registros são dos Estados Unidos. Até o momento, foram cerca de 58 milhões de aves mortas em 47 estados norte-americanos, segundo o relatório do Departamento de Agricultura do país. O surto causou um efeito dominó e atualmente os Estados Unidos passam por uma escassez de ovos. A colheita de arroz segue em ritmo normal em todo o país, segundo o último boletim da Conab. Mas em algumas regiões, como Rio Grande do Sul, o calendário está atrasado. Segundo informações divulgadas pelo CPI, as cotações do arroz em casca seguem em baixa, na maior região produtora do país, Rio Grande do Sul. A pressão vem do maior interesse de venda, principalmente do produto depositado nas unidades processadoras. O problema é que a demanda não vem conseguindo equilibrar esse fluxo de transações, já que os compradores estão incertos em relação aos custos, volume e também preço de venda do arroz beneficiado aos grandes centros consumidores. No campo, de acordo com o último levantamento feito pela Conab, a colheita está no mesmo ritmo do ano passado. Até o momento, a colheita nacional atingiu 0,8% da área. Em Goiás, a colheita ainda não começou. E no Rio Grande do Sul, a safra foi afetada pela escassez de chuvas e altas temperaturas, o que acabou aumentando os gastos com irrigação. Em Santa Catarina, a situação é mais animadora. 92% das lavouras estão em boas condições. No Maranhão, as condições climáticas têm favorecido a semeadura de arroz de sequeiro. A colheita do arroz irrigado está prestes a ser finalizada. A produtividade média dos cafés do Brasil, estimada para 2023, é de 29 sacas por hectare, segundo estimativas da Conab. A produtividade média da safra dos cafés do Brasil, incluindo as duas espécies da cultura, arábica e canéfora, é estimada em aproximadamente 28,9 sacas por hectare. Os dados são do primeiro levantamento da safra de café de 2023, divulgados pela Conab. Ainda segundo os dados do levantamento, a safra brasileira é estimada em quase 55 milhões de sacas de 60 quilos. A área ocupada pela cafeicultura brasileira, com as duas espécies de café, totaliza mais de 2 milhões de hectares. Com relação à produção de café da espécie arábica, o primeiro levantamento indica que a produção total vai corresponder a aproximadamente 68% da safra prevista, com cerca de 37 milhões de sacas de 60 quilos. Quanto ao canéfora, o primeiro levantamento aponta uma produção de mais de 17 milhões de sacas, o que corresponde a 32% do total a ser colhido. A região sudeste tem sua produção estimada em 47 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a 85,6% da safra nacional. Em seguida, vem a região nordeste, com a safra prevista em mais de 3 milhões e 600 mil sacas, o que equivale a 6,6% da produção brasileira de café. Na sequência, vem a região norte, com estimativa de produção de quase 3 milhões de sacas, seguida pela região sul, com 733 mil sacas, e por último, a região centro-oeste, com produção calculada em cerca de 465 mil sacas de 60 quilos. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou o relatório de preços nos hortifrutis. Várias frutas ficaram bem mais em conta no atacado, mas o consumidor ainda precisa ficar atento na hora da compra e, claro, sempre procurar a fruta da estação. A repórter Manoela Scala conversou com uma especialista em nutrição e traz os detalhes para a gente. O balanço divulgado pela Conab está relacionado às vendas no atacado, ou seja, à comercialização em grande quantidade. Na lista de queda estão a banana, mamão, melancia e laranja. O resultado analisa a cotação do mês de dezembro de 2022. No ano passado, a gente tinha aí um aumento dos preços do petróleo, né? Além do mais, a gente tinha aí o ápice da guerra da Ucrânia, no momento em que existe essa guerra muito forte. A gente, a Ucrânia, sofre com exportar os produtos, né? Que produtos são esses que afetam nos produtos agro, né? Nos nossos produtos de hortifrutis, por exemplo. A Ucrânia é um grande produtor de fósforo e outros minerais que são utilizados na produção desses fertilizantes. Então, se acontece essa redução dessa oferta desses minerais, acontece o aumento do preço dos fertilizantes e aí aumenta também o custo aqui do produtor aqui na ponta. A Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto consuma de 3 a 5 frutas ao dia. Se possível, variar na escolha. Elas são essenciais para manter uma boa saúde. Excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras. Por isso, é bom não deixar de fora na hora das compras. É importante observar que algumas espécies das frutas que aparecem em queda estão mais em conta do que outras. Aqui eu trouxe a banana. Aí tem um diferente tipo de banana, né? Tem a banana ananíaca, a da terra, a prata. A que teve mais em queda mesmo foi a ananíaca que eu trouxe aqui para ver para vocês. Que ela é um pouquinho menor, tá vendo? Porque é a prata, então ela também tem os mesmos nutrientes, também é rica em potássio. É um ótimo tipo de carboidrato para o nosso dia a dia. Trouxe a laranja também, que foi até utilizada no suco. Mas é super bem-vinda, principalmente após as refeições. Um ótimo alimento para se refrescar. Super bem-vinda também. Rico em antioxidantes também. O mamão, por exemplo. Esse aqui foi o papaya, que tem outros tipos de mamão. De nome formosa, entre outros. O papaya foi o que mais teve a queda também. E a maçã, por exemplo. Tem umas que teve um aumento, né? Como a gaia, entre outras. Mas a Fuji em si, ela teve uma queda também econômica. Você consegue comprar mais ou menos aí em mercados municipais. Ou hortifrutos assim de bairros. Você consegue comprar 5 unidades por R$ 2,50 a R$ 3,00 mais ou menos. Em média, econômica média. Mas há outras frutas, plantas e vegetais apontados como vilões neste início de ano. O primeiro boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifrute Grangeiro revela alta para batata, tomate e alface. Resultado identificado nas centrais de abastecimento, as ceasas. No momento que a gente apresenta maior oferta desses produtos, acontece o que? Reduz-se o preço também. E no momento que existe a baixa de produção ou acaba a produção de inverno, para entrar a produção de verão, que é o caso, por exemplo, da batata e do tomate, a gente tem de fato aí uma menor oferta e acontece também um aumento desses preços. Para economizar, sem perder nutrientes, há algumas opções de substituição para esses alimentos. Então, a batata inglesa é um tipo de carboidrato, é um tubérculo, então ela pode ser trocada também por outros tipos, como o inhame, a mandioca, a batata doce. Eles não tiveram tanto aumento assim como a batata inglesa. No verão, nada melhor que um suco detox. É possível preparar uma delícia refrescante e econômica. Aqui utilizamos os alimentos que estão bem em economia nesse mês, que é a laranja, que teve uma queda segunda colada também. A cenoura também não teve um grande aumento esse mês, então ela também é super bem-vinda. Ajuda muito na qualidade de pele, a saúde antioxidante, tinha um conjunto bem completo, bem vitamínico, rico e vitamina C também. O preço do suíno está em queda aqui no mercado interno. No Paraná, a baixa é de mais de 1%. Ao contrário do esperado por agentes do setor, as vendas de carne aumentaram na última semana de janeiro. Vale lembrar que, geralmente, o período é marcado pela fraca liquidez e com preços em baixa. Informações do CPEA revelam que atualmente não há muitos suínos vivos prontos para abate. Este cenário acabou impulsionando os preços do animal vivo nos últimos dias. No dia 31, o quilo no Rio Grande do Sul foi comercializado a R$ 6,26. Em Minas Gerais, foi comercializado a R$ 7,14. E no Paraná, atingiu R$ 6,31 o quilo. O Rio Grande do Sul apresentou estabilidade, mas as outras regiões tiveram um aumento de 0,56% e 1,11% respectivamente. O Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural Oferecimento Bradesco Contrate crédito rural e concorra a Tratores Zero Kilômetro Contrate crédito rural e concorra a Tratores Zero Kilômetro